Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canalzinho maravilhoso. E no vídeo de hoje vim bater um papo aí com vocês, conversar. Fazia muito tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo, então tô muito feliz, muito empolgada. E a gente vai conversar no vídeo de hoje sobre os novos lançamentos da Apple, mais precisamente sobre os novos quatro iPhones que foram lançados dia 7 de setembro. Lá pelo Instagram, arroba paulozaus, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Vamos lá me seguir se vocês ainda não me seguem. Eu postei lá, né, algumas coisinhas sobre o lançamento, a nova cor aí do iPhone, o que eu tava achando, né? Então nesse vídeo eu decidi falar aí com vocês o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei, se eu vou comprar algum desses celulares, vou conversar com vocês tudo isso nesse vídeo, vou mostrar também as novidades que a Apple trouxe. Então bora lá conversar um pouquinho sobre esses novos iPhones. A primeira novidade que vimos é que não teremos mais, nessa nova geração, o iPhone mini. Então não teremos mais o iPhone mini, gente. E agora a gente tem aí o iPhone 14 Plus, que é um... não é meu substituto, né? Mas eles tiraram o mini e acrescentaram o iPhone 14 Plus. E vou começar conversando com vocês sobre o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus. Bom, o iPhone 14 permanece com a tela de 6,1 polegadas, enquanto o modelo Plus vem com a tela de 6,7 polegadas. Os dois modelos possuem basicamente as mesmas especificações, eles vêm com 6 GB de RAM e o processador é o mesmo da versão passada, do iPhone 13, é o A15 Bionic. Então a gente não teve uma inovação, assim, mas é questão do processador. E compreço pra vocês que nessa parte do evento, tipo, até ali, do iPhone 14, 14 Plus, eu não tava nada assim, tipo, meio a Apple super e não vou, gente. Tava bem assim, cabendo pra baixo. Mas calma, que vai ficar bom. Vou contar pra vocês que tem muita coisa boa ainda aí nesses lançamentos, tá? Uma coisa legal da iPhone 14 e da iPhone 14 Plus é que a Apple promete que teve otimizações e a bateria deve ser a melhor já vista em um iPhone. Outro ponto que a gente também pode ver aí que foi melhorado, segundo eles, foram as câmeras, que nesses modelos continuam com 12 megapixels, com sensor maior que percebe mais luz, disse ter uma melhora de 49% em condições de luz baixa, então, assim, só testando pra saber, né, gente? Ambos os iPhones vêm com um novo sistema de estabilização, estabilização, então a Apple prometeu que a estabilização tá ainda melhor e eu, particularmente, já acho que o iPhone tem uma estabilização incrível, gente. Então, a gente tem um novo sistema Action Mode que promete aí, quando a gente estiver fazendo vídeo correndo, andando, enfim, mexendo e tal, o celular seja ainda melhor a estabilização. Então, assim, eu realmente gostei muito disso, apesar de achar a estabilização do iPhone incrível. O iPhone 14, 14 Plus, vem com cinco cores, tá? Tem cinco cores pra gente poder escolher aí. Então, tem no branco, no preto, no vermelho, o lilás. E, gente, eu não sei vocês, quando vocês estavam assistindo o lançamento, vocês assistiram? Na hora do lançamento eu tava assistindo e eles mostraram o lilás do iPhone 14 e, tipo, eu fiquei super decepcionada, porque foram vazadas várias imagens de que ia ter uma cor incrível, um roxo lindo, assim, um escuro, né, uma coisa super bonita. E eu achei que daí ia ser esse lilás ali, então eu fiquei, tipo, muito triste, porque eu achei o lilás do iPhone 14, 14 Plus, muito normal, uma cor que a gente já havia visto em vários outros celulares, né? Então eu não tinha ficado nada surpresa com essa cor, mas vocês já vão entender, pra quem não viu o lançamento, né, que a cor bonita mesmo tá no 14 Pro e no Pro Max. Então, além do lilás, a gente também tem um novo azulzinho, que eu achei muito lindo, esse sim, eu gostei muito, né, no iPhone 14. E no 14 Plus tem esse novo tom, assim, de azulzinho. Vou deixar uma imagem aí pra vocês verem, eu gostei bastante desse tom de azul. Agora, sobre os valores, eu até postei pra vocês lá no meu Instagram, no dia do lançamento, que eu tava assistindo a live. Os valores são muito bons lá nos Estados Unidos, né, tava lá em dólar, daí fui lá convertir e tal, e ficava bem bom mesmo, tipo, 3 mil e pouco, 3 mil, 500 e não sei quanto, iPhone 14, o 14 Plus ali um pouquinho mais. Porém, no Brasil, é uma tristeza, né? Então, o iPhone 14 vem custando 7.599, esse valor, na versão de 128 gigas. Quanto maior aí, né, 1 giga, 256 gigas, 512, vai aumentando absurdamente o valor, a gente sabe disso. E aí, o 14 Plus, também com 128 gigas, vem custando 8.599 pro Brasil. E agora, chegamos na parte do vídeo, que eu mais tava ansiosa, mais tava querendo falar com vocês, que é sobre os novos lançamentos da linha Pro, o 14 Pro e o 14 Pro Max, que aí sim, tem as grandes inovações que tava todo mundo esperando. Então, o iPhone 14 Pro vem com a tela de 6.1 polegadas, já o 14 Pro Max vem com a tela de 6.7 polegadas. E eles vêm com o novo processador, o A16 Bionic, que tava todo mundo esperando, né, por esse processador, nos novos iPhones. Então, eles chegam aí na versão 14 Pro e 14 Pro Max. E esse processador, o A16 Bionic, é pra ser o melhor que tem no mercado no momento. A câmera também teve mudanças. O modelo Pro vem com câmera tripla, mas ao invés dos tradicionais 12 megapixels, agora a câmera principal conta com 48 megapixels, que grava vídeos a 60 frames por segundo. Vem com o novo sistema de foco automático e conta com a tecnologia de pixel binning, que une pixels menores em blocos maiores e melhora as fotos em situações de baixa luminosidade. A câmera grande-angular também teve melhoras e a Apple promete fotos três vezes melhores em baixa luz. Todo o conjunto de câmeras, né, a macro também, a Apple prometeu aí que as câmeras estão incríveis. E a maior novidade ficou por conta do notch, que abriga aí a câmera frontal e os sensores do Face ID. Muita gente reclamava que o notch, assim, não tinha nenhuma funcionalidade, ocupava muito espaço na tela. E a Apple veio com essa sacada, que eu achei incrível, da ira dinâmica, né, que é o Dynamic Island. Então agora o notch passa a ser interativo. Achei incrível. O aparelho também conta com novidades de segurança. Então agora a gente tem a conectividade por satélite. Se tu tiver aí escalando, em algum lugar de risco, mesmo não tendo rede de telefonia, rede de Wi-Fi, a gente consegue mandar uma mensagem de emergência via satélite. O que eu achei também muito incrível é que agora ele vem com um detector de batidas, inclusive no Apple Watch também tem esse detector de batidas. Então se caso ocorrer algum acidente, né, o teu celular, ele vai, por conta da força G, ele vai saber aí que tu caiu de bicicleta, bateu o carro, enfim, e vai mandar uma mensagem aí pro socorro. Pelo que eu entendi, você recebe uma mensagem no seu celular, e aí você tem alguns segundos pra estar clicando, se você tá bem, se você não tá bem. E se você demorar pra responder essa mensagem, ele já liga pra emergência. Então eu achei muito legal também essa nova função. O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max chegam em quatro cores aí, então tem quatro cores disponíveis, que é o prateado, dourado, o preto espacial, e a nova cor que a Apple lançou aí, né, no iPhone 14 Pro e no Pro Max, que é o roxo profundo, que eu particularmente achei incrível. Se eu fosse comprar esse iPhone, eu com certeza compraria no roxo profundo, que eu tava muito, muito ansiosa pra essa cor, pra esse roxo, e eu realmente gostei muito dele. Lembra que eu tinha comentado pra vocês que eu não tinha curtido muito de lá, eu não achei uma cor tão diferente. Já o roxo profundo achei bem diferente, aquele roxo bem forte, que era o que eu queria mesmo, tá? E sobre valores, o iPhone 14 Pro de 128 GB chega no Brasil por R$9.499,00, já o Pro Max chega por R$10.499,00, também de 128 GB, né, e quanto mais GB, mais caro fica. E, gente, uma tristeza, porque o iPhone 14 Pro Max lá nos Estados Unidos não chega nem a ser R$5.500,00, então aqui no Brasil é realmente muito, muito caro comprar esses aparelhos, e eu queria muito comprar o iPhone 14 Pro no roxo profundo, espero poder comprar, mas claro que não vou comprar agora no lançamento, eu esperaria aí baixar bastante os preços pra conseguir comprar, quem sabe com 512 GB, que acaba que é um pouquinho mais caro, mas eu tava precisando de um celular com mais memória, então pra quem queria saber, quem sabe futuramente comprarei, não agora, porque esses preços, assim, gente, é totalmente fora da realidade de muita gente, inclusive da minha realidade, porque quase 11 mil celular não tá fácil pra ninguém, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo, assim, conversando com vocês, eu achei muito, muito legal esse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo mais informativo, de notícias e tudo mais, comenta aqui pra mim saber, e me conta o que tu achou desse novo lançamento, se tu esperava mais, o que mais te surpreendeu, se tu gostou da nova cor, esse roxo profundo, o que tu achou dessa cor, e se tu pudesse comprar algum desses 4 novos iPhones, qual tu compraria? Deixa tudo aqui nos comentários pra mim, me segue lá no meu Instagram pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso, é arroba paulozaz, vamos lá me seguir, um super beijo, ah, esqueci de pedir pra vocês se inscreverem, né? Se inscreve no canal se tu é novo por aqui, e deixa o teu likezinho, tá bom? E agora sim, um super beijo, amo muito, muito vocês, e tchau!